Lalalalalalalalalala Lalalalalalalalalala E aí pessoal, beleza? Eu sou o Marcelo e eu sou o Raí E por enquanto a gente vai ter mais um pouquinho de Injustice Porque o Raí ele ficou zoando o vinho do ano inteiro cara Agora é muito difícil, nunca o que eu não sabia lutar Então agora eu chamei ele pra um pai Nós vamos voltar a lanche de destas casas Mas Marcelo contra Raí Quem vai vencer essa resposta Que o Raí ele vai te matar Que o Raí ele vai te matar Então vamos ver se tu é capaz De me derrotar Raí Ficou me chamando de noob aí cara? Quero ver Vamos lá então Desafio aceito Eu vou escolher quem? Deixa eu ver Vai de Batman? Eu vou de Batman mas... Pera aí Vai de Batman então Eu vou de Asa Noturna então Pra simular aquele... Asa Noturna Asa Noturna Simular aquela... Mas tá difícil aqui de escolher Mas eu vou de Arqueiro Arqueiro? Ah tá Então tá Onde? Vejemos Torre de Vigilância, pode ser? Torre de Vigilância, vai lá Esse só vai... Esmagar-te Bora então, vamos ver Vamos ver E agora Façam suas apostas galera Marcelo ou Raí? Arqueiro Verde ou Asa Noturna? Antes de começar Já comenta Pra ver se você acertou Porque eu sou o noob E o Raí é desafiante Galera faz... Acho que alguns anos até que eu não jogo Realmente o videogame pra valer Então é a minha renascença agora Ó, quem é o acrobata aqui ó Ô droga Nossa senhora cara Eu to me mostrando o noob que eu fui durante todo o gameplay Opa, descobri onde sai a solta flecha Deixa eu sair de perto cara Deixa eu pegar esse bagulho Aê Droga Pega então ó Vem, vem Vem aí Porra aí Aliás acho que é assim ó De longe não da pra lutar cara Porra aí Que droga Droga Como é que pula esse negócio? Eu to morrendo com o flechado Cara vai ser ridículo Que droga Deixa eu pegar aqui e jogar Deixa eu pegar aqui e jogar Olha a droga Como é que defende isso? Cara Eu não sei Mas eu acho que é em um dos quatro botões da direita aí Fechado no joelho Ih, rapaz Ah, amarelou Que droga Que droga Cara é a luta mais covarde da minha vida Sim Pega, pega isso aqui Ai Ai Fode cara Aê Ah, eu tenho que aprender a fazer isso ainda que eu não Então vem ó Tem que pegar o Oliver aqui ó Vem ó Ó Quem é o noob aí? Vai falando aí Vai falando que eu não ouvi direito cara Tu me chamou de noob? Tu me chamou de noob? Fode Que droga Eu tenho que tá perto pra lançar Eu não gosto mais do Asmaltuna Nunca mais vou jogar com Asmaltuna Nossa senhora Meu Deus do céu cara Que vergonha Que vergonha hein Rai Ficou me chamando de noob cara Que que o noob Rai Fala aí pro pessoal que tá assistindo esse gameplay Tá ligado? E daí na próxima eu vou perder Humilhado Marcelo Fica quieto Foi mal Me ajudam Deixa eu usar esse computador aqui Ai 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 Caraca já foi assim metade da vida De bonassa Vai eu Fiquei eletrificado ali vai Então vai ó Que droga 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 Droga Ataque soviético Não Sai Caraca Caraca meu Se eu perder essa Não Vira Ae Vamo lá Ae Desgraçado Ae Pegou no pezinho Olha o caçador de machão ali Ai Au Ih rapaz Vou ganhar Vou ganhar Vou ganhar Ae No tempo hein Nos acréscimos Esse Robin ai Desgraçado Que não é Brincadeira Para mais uma Acho que pra minha renascença foi boa né cara To To Sim Super boa Haha Eu senti a ironia Senti a ironia Ok Quem apostou no Marcel ai Mas agora o bicho vai pegar Quero ver Agora o bicho vai pegar Vamo ver quem que eu vou Escolher aqui Vejamos Ixi Apertei o botão errado Foi mal Boa Marcelo Parabéns Quem é o noob né É isso ai E agora ai Só bolinha ai Vamo lá Ai ai Skins alternativas 1 Ah é triângulo cara Pra skins alternativas Não quero mais Mas não vou querer mais Mas eu quero Eu vou de Flash Será Vai E eu vou Ó Essa luta vai ter um significado Que eu vou de Batman De Flashpoint Que que Pra quem não sabe Nossa senhora Gaguejei bonito aqui Ai tu escolhe o Flash que tu quer É Eu to vendo aqui quanto eu quero Pra quem não sabe O Thomas Wayne É Aliás O Em Flashpoint O Batman é O Thomas Wayne E por isso a gente vai na mansão Wayne Que é um Batman De uma De um De um futuro alternativo No qual o Barry volta pra salvar a mãe dele E ai quem morreu Foi o Bruce E quem se torna o Batman É O Thomas Wayne O pai dele E eu escolhi o Flash A noite mais densa Vamos ver Vejemos Ó Ih rapaz Pô parece o Homem Aranha No 3 É o Flash Emo Então véi Ó Eu vou ganhar sem tomar um soco Mas sem dar também Pô Esquece Caraca eu uso Eu devia pegar só o Arqueiro Verde É Porque O Batman não tem flecha cara Eu tenho que aprender uns combos aqui cara Pronto Uia Porra tá difícil de alguém acertar um golpe Meu Deus Parece aquela luta de Metapod assim De Pokémon Ninguém acerta ninguém Caraca eu não consigo Nossa Não sei como é que eu fiz isso Eu to que nem o Marcelo no inicio assim Agora você vai ver a jornada eu caí No inicio tipo nos 14 primeiros episódios né Sim Olha isso que eu fiz cara Caraca meu Porra aí Meu o Flash é muito rápido Não da pra brincar Nem eu sabia que eu conseguia ser tão rápido assim Meu Deus Caraca Não Então toma Chega Não Acabou Para Caraca não tirei vida nenhuma É tua Quero fundo Não Quase nada Não Mas Não Não Ai cara que droga Eu quero andar nessa moto Eu quero andar nessa moto Uma moto de moto Caraca que risada do demônio cara Toço ta muito perverso To né Eu não posso te deixar ganhar É Cara não Ah que droga Se eu fosse treinador de um time de futebol Eu poderia perder o primeiro jogo Mas o segundo Cara se tu fosse um treinador de um time de futebol Tu seria o Joaquin Low Da Alemanha E eu seria o Dunga né Os Felipão nesse momento Foge Batman pelo amor de deus cara Não Fica no chão Fica no chão meu filho Ai Que desgraça cara Não consigo dar uma especial Agora 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 Ah não Caraca Ele é Incrivelmente rápido Parabéns Que isso Caraca eu ataquei e tomei um soco Não sei o que que eu fiz cara Nossa fui humilhado Dessa vez não precisou nem do tempo Você ai que apostou no Raí S É o Flash Caraca Meu atona preferido Depois dessa eu vou começar a acompanhar da Flash Vamos ter um outro Vamos outro então Para fechar aqui Um a um Vai ser a decisiva Decisiva Exatamente Vamos lá Eu já sei com quem eu vou Agora eu vou com o vilão Vai com o vilão Pode ser esses outros especiais aqui Ou tem que ser da DC? Não Vamos com a DC Só tem Acho que só tem o Scorpion ali Não tem que ser da DC não? Eu to É Eu to assim Sabe Vou de Scorpion então Posso Scorpion? Claro vai lá Tu pode apanhar com o que tu quiser cara Ah Tá confiante assim É Cara Eu não dou entrevista antes do jogo Sabe Não Eu dou Eu dou É Vai começar chutando assim O balde Eu vou brincar Deixaram chegar É Como é que é? Nós vamos brincar no campeão brasileiro Nós vamos É Empolgou Ah então Lá vem o armadura de kriptonita aqui pra ganhar a gente ó Nossa senhora Olha só Ih rapaz Cadê eu? Tão vem Tão vem aí Oi ó Porra pra que isso aí cara Ou pra que Caraca meu Velho Eu não sei como é que eu fiz isso Porra Caraca Não não Para 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 Meu Deus do céu Ai agora vai Não 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 Agora vai Toma Toma Nossa Ei toma Cadê Nossa gostei Já Já aprendi Já aprendi Agora aí tu tá ferradíssimo cara Aqui ó Pega E pega E Pega E Ai E pega E toma E Não caraca foge Ai Droga cara Não consigo Um especial Ae ae Olha Desgraça E vem agora Vem pro tio Lex Ih rapaz Tinha que ser de pertinho Ele é lerdo que nem o asa noturna É Ih cara Acho que agora Vamos lá Ai Caraca Que morre Eu não consigo Pular pra frente Eu só pulo Ai 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 Olha a mirada Olha a mirada Olha a mirada Nossa que isso De onde vieram esses tiros Caraca meu Caraca Ah Caraca a gente devia ter feito esse tipo de gameplay desde o inicio cara Ah que tensão cara Nossa vem 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 Raí Vem Raí Olha a tua vida cara Olha a tua vida Olha a tua vida Tu vai chegar perto de mim Porque eu vou pegar o DeLorean Desgraçado Acabou Muito fácil Muito fácil Muito fácil Então a gente vai ficando por aqui Raí Palavra do perdedor por favor É O jogo foi muito bom A arbitragem influenciou demais o resultado O Marcelo usou uns cheat codes aqui Mas é isso ai Vamos tentar reverter isso no STJD Vamos remarcar esse jogo Anulação do campeonato Mas é isso ai A gente não vai existir do trabalho E é isso ai O treinador é bom O time ta bom Vamos continuar E ano que vem a gente volta Um grande abraço E até já Falou galera Obrigado Tchau 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 Tchau